E aí beleza tudo turma vamos lá vamos lá galera ó traseirinho aqui essa é a famosa suporte de placa da X né XTZX certo vamos falar de lanterna de placa galera uma minha peguei essa moto tô fazendo a reforma completa nela aí já colocando vários vídeos aí no YouTube aí ainda vai ter mais alguns vídeos aí mas vamos aí pouco a pouco colocar nos vídeo para vocês aí alguns passo a passo algumas dicas aí hoje vai ser sobre lanterna de placa tá lanterna de placa é XTZ250X esse modelinho aqui tá vou mostrar para vocês aqui ó esse é o suporte tá suporte da placa essa peça vai aqui assim ó entendeu encaixadinho aqui e a lanterna aqui por baixo aqui beleza então tiramos fora aqui então por mais é o seguinte vamos lá tá joguei na internet lanterna de placa XTZ250X e fui procurar o original né vou botar lanterna original todinho tá e o preço dela aquele preço que só a Yamaha sabe colocar tá sabe fazer então fiz o que comprei uma lanterna de placa certo zerado zerado original da boa certo da melhor qualidade e vou mostrar aqui para vocês como colocar tá mas vou dar uma dica aqui para você tá a dica boa desse vídeo tá no final vou dar essa dica boa só no final tá lanterna original da boa bem colocadinha certo perfeita e com aquele preço que só a Yamaha sabe fazer certo fica até o final vocês vão surpreender com a dica da lanterna de placa beleza agora é o seguinte agora eu vou mostrar como colocar essa lanterna aqui todo passo a passo essa eu vou mostrar o passo a passo mesmo sem deixar faltar nada tá não aguenta o vídeo aí qualquer coisa acelera um pouco o vídeo mas não deixe de assistir até o final compartilhando se inscrevendo deixando seu like vamos lá tá então bora para o vídeo bom galera então vamos lá ó aqui tá tem essa furação essa daqui para você fazer a fixação da lanterna tá então vamos pegar a lanterna aqui começa a fazer porque eu tô explicando para vocês é a furação e tem que fazer começa a fazer é o seguinte tá vamos lá lanterna de placa tem um furo aqui tem um furo aqui tá tá batendo furo não furo não tá batendo certo vamos lá tá aqui a lanterna e aí a gente olhando aqui ela tá passando um pouco tá tá passando um pouco então o que a gente vai fazer primeiro lado eu vou tirar um pouco aqui ó para fazer um dos lados para furação bater aqui dentro tá você tá aqui um dos lados para furação bater aqui dentro e o outro lado maior o corte vai ficar bem no meio do furo e aí eu vou refazer um furo aqui ó tá bem nessa parte aqui beleza então deixa eu ver se eu ligo a lanterna beleza aqui melhorou tá vendo por lá dentro tá eu medindo aqui assim eu vou riscar mais ou menos aqui assim ó para ficar por dentro e ela entrar lá dentro e aqui também ó cortar bem mais ou menos aqui assim para a gente colocar lá dentro beleza então vamos ver vou utilizar um esmeril mas vocês podem utilizar um ferro quente uma serrinha alguma coisa para fazer essa parte do corte tá eu pegar uma coisa para fazer a marcação e aí a gente fazer já o corte ó você pode pegar uma pontinha de uma chave assim ó e fazer uma marcação tá galera vem aqui marcando aqui riscando mais ou menos onde é que você vai cortar não deixa sair do lugar mira no outro lado esse aqui vai pegar no furo certo então a gente vamos deixar certinho aqui na furação olhar direitinho um pouquinho mais para fora para ficar bem justinho aqui beleza então agora que a gente vai entrar com o esmeril como quando fizer no esmeril deixa eu desligar aqui quando você for fazer no esmeril turma a mão bem leve bem leve bem leve vai tirando aos poucos aos poucos certo tanto uma quanto a outra porque o esmeril se você fizer força por ser plástico pode trincar e então Bora ver, galera, se deu certo Bom, a medida aqui já bateu Falta uma pontinha aqui Mas o outro lado encaixou legal aqui dentro Os terminais aqui, galera Os terminais, eu vou ter que dar um jeito neles aqui Pra poder soldar os fios mais pra baixo Pra conseguir entrar mais pra dentro, tá? Quando a lanterna tá aqui dentro, ó, tá vendo? Os terminais ficam pegando lá no fundo E ele tem que descer um pouco lá dentro Beleza? Então deixa eu ver como é que eu vou resolver aqui Mas vamos dar mais uma tirada aqui nos miril e já volta E aí 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 Bom, turma, olha só Lanterna já tá embutida aqui dentro Furação aqui A outra furação vamos fazer ainda, tá? Pra prender direitinho Certo? Deu o tamanho aqui, beleza E vou mostrar aqui embaixo Aqui, ó Aqui Eu dei uma Comida aqui, né? Tirei um pedaço da ponta da lanterna Aqui também Pra ficar bem nessa Altura Aqui dentro vai uma lâmpada torpedo Certo? Lâmpada torpedo Você pode estar utilizando a lâmpada normal Aquela amarela comum Ou pode estar colocando uma de LED Assim como eu coloquei aqui, tá? Aí Vai dar sua preferência aí Certo? Então a lanterninha já tá moldada aqui Agora falta só a gente fazer um furo aqui Pra o parafuso do outro lado, beleza? Que é que a gente vai acertar aqui, ó Essa furação Bom, galera Como a gente vai fazer aqui, tá? Terminal de encaixe, tá? A gente consegue dobrar ele assim O terminal de encaixe, você coloca ele Consegue envergar ele bem aqui Por quê? O espaço ali A gente vai encaixar aqui, ó Vai encaixar aqui cada lado aqui Do terminal de encaixe Ele dá um certo trabalhinho aqui Pra encaixar, mas encaixa Beleza? Vou ver se eu abro um pouco aqui A base aqui Pra gente conseguir encaixar melhor Bom, o terminal de encaixe vai ficar assim Tá vendo, galera? Aí ele fica deitado assim, tá vendo? Por causa do espaço dentro do negócio Ele fica pegando aqui Fica deitado assim o terminal Então vamos fazer um fio de um lado Um fio do outro, certo? Pra poder ligar a lanterninha E vou fazer o furo aqui, galera Vocês podem fazer com uma furadeirinha Uma bloquinha fininha Na marcação Porque você vai acertar um furo E depois fazer outro furo aqui Aí eu vou fazer com esse ferro de sol Daqui, ó Tá vendo? Pra ver se ele faz a furação Então ele é mais ou menos aqui assim, ó Bom, eu acho que o ferro ainda não tá quente Espero ele esquentar aqui, tá? Bom, então a fiação é isso aqui, galera Tá vendo, ó Dobrou de um lado, dobrou do outro Certo? Porque quando a gente for encaixar aqui dentro Aqui, ó Tá? Vamos ver aqui Encaixamos aqui também o lugar desse furo Vamos fazer o outro furo aqui E essa fiação vai passar aqui de lado Aqui pra sair pra A roceria da moto Vem por esse lado aqui, ó Tá vendo? Aí ele tem um furo aqui, ó Furo de fora e esses outros dois furos aqui É de fixação dele Aí olhando lá dentro, tá vendo? Os terminal ficam encostados no plástico, tá? Então é mais ou menos isso daí O jeito de colocar a lanterna de placa aqui Beleza? Então vou fazer aqui Esperar o ferro só de esquentar Que tá esquentando aqui Vou fazer o furo Tá? A gente vai botar os parafusos Vai botar um acabamento nessa Nessa fiação aqui E a gente vamos lá colocar na moto lá Pra parafusar e testar, beleza? Ó, o ferro já esquentou agora, galera Tá? Aí a gente vai Fazer um furo aqui E aí, beleza, pura Furo feito Vamos ver ali a dor Dois parafusinhos e vamos parafusar Vamos lá, vamos usar aqui Um espaguetinho corrugado aqui Para dar um acabamentinho bom Tá? Até aqui A gente colocou aqui um acabamentinho Vem aqui localizar o furo E vamos ver se passa aqui Por dentro Bom, vamos ter que Reabrir o furo um pouquinho Um pouco de lado aqui Para acertar, né? Para conseguir mirar ali no furo E apertar ele Galera, um pouquinho complicadinho aqui Porque é o seguinte Primeira vez que eu estou fazendo isso aqui, tá? Eu estou ensinando para vocês aqui Tudo totalmente ao vivo Para fazer um... Para fazer um... Dar certo o negócio aqui Acertou o furo Forinho que dá trabalho, hein? Parafusinho que dá trabalho Eu geralmente faço alguns vídeos editados, galera E acelero o vídeo Não mostra todos os espaços Mas dessa vez eu quero mostrar todos os espaços aqui para vocês Para vocês verem como é que faz Um pouquinho meio trabalhoso acertar o furo aqui dentro Mas... Vamos lá Acertei um lado Acertei o outro Bom, turma Estamos aqui, ó Lanterninha montada Fiação ligada lá dentro Aqui fora O acabamento totalmente... Tá vendo quem olha assim? Não vê nada lá dentro também Totalmente escondido Tá? Esse último parafusinho aqui Eu vou ver se eu faço um acabamento nele aqui Com o ferro de solda ali Para ele entrar um pouco mais na lanterna Porque ele está ressaltando Eu quero deixar bem acabadinho Tá? Tenham paciência No final do vídeo vai ter um... Um bônus aí, tá? Quem ficar até o final do vídeo Vai entender do que eu estou falando Aqui o lugar onde vai o parafuso Está um pouco ressaltado Estou rebaixando para ver se ele consegue entrar lá dentro Vamos ver Bom, sumiu agora, tá? Mas... Ainda não chegou no lugar Acho que a rosca pegou nas duas peças Deixa eu ver se eu vou voltar aqui Se ele entra mais Um dos lados ficou um pouco ressaltado, galera Mas vamos lá que depois é assim Vou dar a dica para vocês E cada um vai ter aquele capricho aí para fazer E beleza Mas o importante é que ficou Certinho aí, ó Vou aparecendo, tá? A fiação está aqui Lanterninha Nós vamos lá botar no lugar Fazer a ligação Vou mostrar funcionando para vocês E vamos para aquela super dica Beleza? Bom, turma Bora lá colocar a lanterna no lugar Aqui, ó Tem a furação O parafuso Allen Aqui dentro, tá vendo? São dois parafusos que vão ali dentro Tá? A lanterna encaixa certinho, direitinho aqui Beleza? E... A fiação está aqui atrás, ó Ela sobe por aqui Mas a outra ponta dela está aqui, ó Tá vendo? Eu não tinha lanterna de placa Estou fazendo essa daqui Vou colocar e vou ligar aqui Prender aqui com o forcargato aqui, né? E aí nós vamos montar e testar aqui Para vocês ver o funcionamento E vou falar para vocês A bagatela que foi Essa lanterna de placa, beleza? Então bora lá continuar ali montando Aqui tem, ó Uma ruela Uma porca por trás, tá vendo? Para parafusar lá cada coisa Tá vendo? Atrás é uma chave canhão 8 Na frente é uma Allen 4 E uma Allen 5, deixa eu ver Allen 4, tá galera? Aperta para a chave canhão 8 por trás E chave em Allen 4 Na frente para segurar o parafusar Bom, agora vamos para a ligação Ligar os fios Como eu estou usando lanterna de LED Eu preciso descascar os fios ali E emendar com cuidado Para mim poder ver se vai acender Porque LED não tem essa questão De tanto faz a ligação Você tem que ter a polaridade correta Aí liga, se não acender Inverte os fios aí ela acende, beleza? Se você for usar LED é isso Então turma, aqui ó Eu fiz a ligação, tá? Dos fios Da afiação que vem original da moto aqui Descendo aqui, certo? Se não tivesse acendido Era só inverter aqui os fios que eu liguei E acenderia Mas aqui, tá? Vamos lá, vou mostrar para vocês Lanterna de placa Claridade, tá vendo? É que agora está de dia, ó Está de dia E olha a claridade dessa lanterna de placa Tá? Então Vocês podem botar uma lâmpada de LED Um pouco mais fraca Ou aquela lâmpada amarela Tudinho, tá? Em cima é LED, aqui é LED Então assim, está tudo no LED aí Beleza? Então deixa eu terminar De dar o acabamento no fio aqui E já vou dar uma finalização aí para vocês Falando sobre que lanterna que é essa Quanto custou E os valores Para vocês entenderem Bom turma, vamos lá Lanterna de placa Instaladinha Tá? Colocada aí no lugar Certo? Você olha aqui assim, ó Tá vendo? Beleza pura Tá? Fiação Tudo ok aqui Prendido direitinho Tá? E tudo ok, tá? Então vamos lá, turminha XTZ250X Que lanterna de placa é essa E qual foi a bagatela de dinheiro Que gastou com essa lanterna, tá? Se você entrar na internet aí e pesquisar Lanterna de placa XTZ250X de 2008 a 2010 O modelo da X A lanterna de placa é diferente da Lander Certo? Essa lanterna Custa nada mais nada menos Que 600 e alguma coisa 600 e alguma coisa Original Yamaha Tá? Aí a gente vai para o paralelo Algumas 250 150 170 150 Nessa faixa ainda dá para tolerar Se você botar uma lanterninha paralela aqui Própria da moto, tá? Mas o que acontece? O importante é uma lâmpada acendendo aqui E clareando a placa Aqui por fora aqui, ó Você não vê diferença nenhuma Tá? Que lanterna é essa que eu coloquei? Tá? E quanto que foi o valor? Vou mostrar aqui para vocês Pode ser a marca que vocês quiserem, tá? Vamos lá, olha só Lanterna de placa Astra Corsa Ômega 93, 98 Vectra 97, 2005 Lanterna de placa de carro, galera Para finalizar o vídeo E vocês pensarem bem Eu paguei 15 reais nessa lanterna de placa, tá? 15 reais Tá montada Clareando E funcionando, beleza Para vocês saberem que Criatividade Gera economia Se você tiver com dinheiro sobrando E quiser botar uma lanterna de 600 reais na moto Certo? Se a sua moto valer a pena Se você quiser gastar isso numa peça original Não tem problema Se você quiser economizar A lanterna é essa daí Lanterna de placa de Astra Tá? Um abraço a todos Fiquem com Deus Obrigado por ter assistido até o final Se você assistiu esse vídeo até o final Coloca aí nos comentários Gostei da ideia Obrigado Falou Fui